Salve Gamers, eu sou o Jimmy e estamos começando mais um JogaX. Hoje nós vamos trazer algumas dicas de Apex Legends, mas antes se inscreva no nosso canal e curta o vídeo. Então bora começar o nosso vídeo. Vamos lá pessoal, a primeira dica é você usar o ping para ajudar o seu time. Você sabe o que é o ping? É quando você marca algum local ou algum item para os seus aliados. Então sempre tente usar isso porque você não precisa se comunicar com o time, mas você podendo avisar, o seu time vai entender. Então você não precisa de uma comunicação, às vezes você está jogando com um gringo e você não sabe falar inglês, então você pode usar o sistema de ping. Isso ajuda muito na comunicação do time. Segunda dica, fique próximo do seu time. Caso entre em uma batalha e eles caírem, tente sempre reanimar o seu time, porque quanto mais pessoas, mais chances de ganhar você tem. Terceira dica, evite ficar carregando coisas desnecessárias na sua mochila. Mesmo que você tenha uma mochila lendária ou épica, é desnecessário carregar munições, acessórios de outras armas. Então sempre leve o essencial, que é vida, munição das suas armas e granada. Quarta dica, é muito bom você conhecer o mapa. Por quê? O anel ele vai fechar em vários lugares. Então você tem que conhecer toda a área para sempre estar na vantagem do seu adversário. Quinta dica, leve só armas que você domine para o final da partida. Ou seja, não carregue uma sniper se você não sabe usar uma sniper. Deixe para você usar sniper no começo ou use as armas que você consegue matar, porque no final da partida sempre conta muito a skill. Sexta dica, você acha que você não está matando muito? Então entre no modo treinamento e treine o recuo das armas, porque as armas tem um recuo bem simples de aprender. Então no modo treinamento você vai poder analisar qual é o recuo da arma que você gosta. E quando você estiver numa batalha, você vai entender melhor como controlar a arma. Sétima dica, espere o momento certo. Para atirar no seu adversário. Este jogo é um jogo de estratégia. Então sempre tente analisar o que o seu adversário vai fazer. E quando ele menos esperar, você atira. Que aí você vai ter mais chances de acerto no seu disparo. Dominando essas dicas, vocês vão ter muito mais chances de ganhar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo. Valeu!